Música Kixarabubim sediou nesta quarta-feira um importante encontro do programa Ouro Branco. A iniciativa do governo do estado do Ceará por meio da EMATES, em parceria com a Secretaria de Agricultura do município, pretende retomar a cultura do plantio do algodão na cidade. Agricultores cadastrados receberam sementes para iniciar a plantação. O evento contou com representação de órgãos do estado e do prefeito Cirilo Pimenta. Camilo Rodrigues, gerente local da EMATES, pontuou que o incentivo para a retomada do plantio do algodão chega para ser uma ampliação na produtividade do homem do campo. Esse ano o governo do estado está incentivando aos produtores, ao município, a produzir novamente essa cultura tão importante que a gente tinha nos anos 90. é transferência de renda, além da produção de milho, além da produção de feijão, a pecuária através da bovinocultura de leite. O governo do estado incentiva novamente ao agricultor, ao pequeno agricultor, a produzir o algodão. Aqui, hoje, nesse evento, nesse importante evento, já está sendo discutido e alinhado com esses produtores que estão cadastrados. De antemão, nós fizemos esse cadastro durante o período da entrega da semente de milho, do programa Hora de Plantar. Essa distribuição do algodão também faz parte do programa Hora de Plantar. Foram em torno de 70 agricultores que já plantavam, algumas plantavam sem nenhuma orientação, apenas tinham semente e já plantavam. Então, esse ano, o governo do estado quer fazer diferente. Junto com a prefeitura, junto com a secretaria e junto com a EMATES, nós vamos oferecer a semente, através do programa Douro Branco. Vamos também dar subsídio, junto com a parceria com a prefeitura, no preparo de solo. Hoje, já está sendo discutido como é que vai ser esse incentivo para o preparo de solo dos agricultores. E a EMATES, secretaria, vai estar assistindo esses agricultores, chegando com novas tecnologias, novos manejos que a cultura exige para esse ano. Nós temos aí uma meteorologia não tão amigável, vamos dizer assim, para o nosso município, segundo a FUNSEM, mas esperamos que essa cultura do algodão resista durante todo esse período, todo esse manejo. Esse ano foi muito complicado da gente atrair essa semente. Como a gente tem que seguir toda uma legislação que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pede, esse ano nós vamos fazer um projeto piloto, para ver como é que vai se sair toda essa parceria que nós fizemos, todo esse plantio, todos esses manejos que serão feitos daqui em diante, para que no próximo ano a gente consiga mapear mais agricultores e consiga ampliar ainda mais esse importante programa que o governo do estado está incentivando. A Albany Rangel, gerente regional da EMATES, destacou que, além da distribuição das sementes, o estado vai ofertar assistência técnica. A cultura do algodão era a principal cultura, melhor dizendo, aqui do município, não só do Xeramubim, mas de todo o sertão central. Era a principal fonte de renda do agricultor, a gente costuma dizer, era o boi do pobre. Era onde o pobre podia, no final da safra, vestir a família, pagar suas dívidas, ter um dinheirinho para se divertir nas festas de final de ano, era tudo isso. Então, o algodão representou muito, principalmente aqui do Xeramubim. Depois disso, com a derrocada, com o advento do bicudo, aí foi que a pecuária se avançou. Hoje, o principal produto aqui do nosso município é a pecuária de leite, a bovinocultura de leite. Mas nós estamos, nós que eu falo assim, o governo do estado está empenhado nessa questão da revitalização da cultura do algodão, com todo um amparato técnico, tanto por parte do estado, como por parte do município, para dar assistência a esses agricultores. O governo está oferecendo a semente, de início, a semente, que inclusive os agricultores estão pegando hoje aqui, aqui na Ematesse. Logo em seguida, o governo vai disponibilizar bioinseticidas para combater a lagarta, as principais pragas do algodão. No caso, a lagarta e o bicudo, vai vir dois produtos naturais, que não agridem a natureza, não agridem o ser humano. Então, vai ser oferecido também por parte do governo e, principalmente, a assistência técnica nossa. A prefeitura também está entrando com a contrapartida, que é a parte de preparo de solo, a gradagem agora de início, que tem que ser urgente isso aí, porque já está passando a época do plantio, mas o prefeito participou hoje desse evento aqui, do lançamento do programa e se prontificou a dar essa ajuda financeira aos agricultores com relação aos tratores, a gradagem das terras. Então, a gente espera que, com tudo isso, o algodão volte a ser destaque na nossa economia aqui do sertão central como um todo e aqui em Xeramobim. De início, são 28 municípios que estão engajados, aqui do estado do Ceará, que estão engajados nesse projeto, em fase experimental, e desses 28, Xeramobim é um deles, está certo? Então, a gente, aqui no sertão central, além do Xeramobim, tem o Xadá, Senador Pompeu e Mombás. Paulo Reis é agricultor do distrito de Nenelândia, zona rural de Xeramobim. Ele está otimista com o incentivo e a safra. Vai ser bom demais, se Deus quiser, né? Aí tirar uma boa safra, vai dar certo, plantar o algodão. Sempre eu pranto 50 quilos, mas só entrega 10 quilos. Eu gosto de plantar 50 quilos. Mais 10 quilos no seu aí, tu vai liberar, né? Eu pranto 50 quilos todos os anos, né? Aí eu quero plantar mais. Porque uma safra todos os anos, graças a Deus, está dando certo. Para o secretário de Agricultura de Xeramobim, Antônio Célio de Oliveira, a parceria da gestão municipal com o estado será fundamental para o sucesso do programa. Algodão é uma cultura que realmente é importante demais para o Nordeste. Você sabe que mesmo chovendo pouco, ela produz, muito pouco ela produz. Nós sabemos disso. Mas aí, assim, teve uma época que ele, o algodão, veio bicudo e não teve aqui o incentivo dos governos para isso, né? Prefeito Cirilo, sabedor disso tudo, conhecedor, né? O governo do estado, conversando com o governo do estado, eles estão com esse programa e nós abraçamos esse programa para justamente dar uma impulsionada, ver o que é que nós podemos fazer para retomar. Porque nós sabemos da importância da cultura do algodão no nosso município. Prefeito Cirilo vai entrar com a hora de trator, né? Ou seja, através da Secretaria de Agricultura e também com os técnicos, né? A MEMAT é sentada com dois técnicos, o governo do estado e Prefeitura Municipal, através da Secretaria, com dois técnicos também que foram capacitados para dar assistência técnica aos produtores, né? O nosso querido Ayrte Carneiro, o grande entusiasta, presidente da associação, também está participando, incentivando, garantindo a compra, que é o mais importante, né? Mas aí tem mais outras coisas, que é a questão também da apanha. E nós estamos vendo a possibilidade de adquirir uma maquininha para fazer um experimento e para ver, porque, como você sabe, o grande gargalo da produção do algodão é a questão da apanha, que leva um terço, um terço do nosso dinheiro, porque é muito caro para apanhar o algodão hoje. E se tiver uma máquina que facilite, consiga baixar esse custo, aí realmente vai viabilizar esse programa. O prefeito Cirilo Pimenta lembrou da importância da cultura do algodão em anos anteriores para a sustentação econômica de quem mora na zona rural. O algodão foi, durante muitos anos, secularmente, a cultura que deu a maior sustentação econômica e financeira das pessoas que moram no interior, principalmente na agricultura familiar. E, durante muito período, ela foi prejudicada em decorrência da chegada de culto, falta de orientação, assistência técnica, o conhecimento de como lidar com a praga. E, agora, está tudo sendo refeito. O Brasil todo voltou a plantar algodão com alta produtividade, como um dos países que mais produz algodão no mundo. E o Nordeste brasileiro começa a se reorganizar, principalmente na base da estrutura familiar, para retomar essa cultura que sempre contribuiu com o bem-estar da nossa população e a manutenção do homem no campo. Agora, só de forma organizada, tecnificada, com cimento de alta qualidade e uma produtividade muito boa. Um hectare, a média, hoje, é que dá 250 arrobas por hectare. Antigamente, você tirava 10, 20 arrobas por hectare do algodão molcó, já era uma boa produtividade. E, agora, você tem todo esse avanço tecnológico, a Embrapa desenvolvendo a semente, melhorando a semente, melhorando a produtividade. E é bom que, nesse momento, a gente possa retomar com uma cultura auxiliar que possa aumentar a renda das famílias no campo.